Boa devolução, Andrigo na cara do gol! Gol do Internacional! Andrigo! Vira o jogo, garoto Andrigo! Em menos de dois minutos o Internacional consegue o que não conseguiu no primeiro tempo. Dois gols, vira o placar. Andrigo, chutaço para o fundo do gol nessa vez sem chance por Eduardo Martini. Vira o jogo Internacional, o início avassalador do time Colorado nesse segundo tempo.